Representantes do governo, da sociedade e parlamentares se reuniram para discutir formas de financiar o desenvolvimento sustentável, aliando o crescimento econômico e respeito ao meio ambiente. O clima é de contagem regressiva para a Rio+, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá no Rio de Janeiro no mês de junho. Além de sediar o evento, o Brasil quer ampliar o debate interno, afinar o discurso entre os participantes, em especial com a sociedade civil. Para isso, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência da República, está promovendo uma série de debates. Desde o início do ano, já foram discutidos temas como segurança alimentar, as agendas nacionais para o desenvolvimento e a educação. Nesta quinta-feira, esteve em pauta a criação de mecanismos de financiamento para o desenvolvimento sustentável. Nós temos que encontrar um modo de buscar um outro meio de vida, um outro modelo de desenvolvimento, que diminua o consumismo e, ao mesmo tempo, na outra ponta, que dê as pessoas um mínimo de dignidade, para que elas possam ter uma relação com as pessoas, com o mundo e com a natureza, também adequadas. Enfim, o mundo precisa trabalhar uma forma em que todos, de um jeito ou de outro, contribuam para o financiamento desse desenvolvimento sustentável, que, ao nosso ver, inclui a necessidade de crescimento econômico, ninguém alcança a felicidade e a sustentabilidade sem crescer economicamente. A inclusão é fundamental, um crescimento com inclusão, com justiça social, com salário, com distribuição de renda, e a preservação, o cuidado, o cuidado da natureza, o cuidado das pessoas. O debate de hoje é o penúltimo de uma série de cinco encontros antes da Rio Mais 20. O próximo vai ser no mês que vem e vai discutir a governança do desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade civil. Tem um conceito, já que nós estamos no diálogo social, que não existe governança somente com governos. A governança implica uma forte e efetiva participação de toda a sociedade, sejam eles empresários, trabalhadores, intelectuais, religiosos, jovens, sobretudo, porque a questão da sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas, ela afeta profundamente as futuras gerações.